Música Vai a estrela, tem que por lá E soñar tu, tu veni Música De ti no drama, tu dolor Que me trai Música De ti no drama, tu dolor Que me trai Música 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 Erikkos Mólogos Música 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 Já vem e fã, andas que fritos, por iscana, delfina, já vem e fã, andas que fritos, por iscana, delfina, É me, morrís, par orgã, já vem e fã, andas que fritos, por iscana, um lado somebody A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL